Cuidados gerais com os pacientes candidatos a biópsias percutâneas e complicações. Doutora Laila Felgo. Obrigada, professor. Bom, coube a mim aí substituir a Valêcha que testou positivo para a COVID. E vamos falar então um pouco agora sobre os cuidados com os pacientes candidatos a biópsias percutâneas e as complicações desses procedimentos. Eu quis trazer aqui uma forma da gente pensar na biópsia como um evento que inclui quatro personagens fundamentais para que a biópsia tenha sucesso. A biópsia não é só chegar lá, fazer a biópsia e acabou. Nós temos alguns pilares, né? É um procedimento que eu diria assim que é em equipe, né? Envolve vários passos e que o sucesso das biópsias percutâneas depende da integração, né? E de cada personagem envolvido aí nesse processo desempenhar, digamos assim, o seu papel da melhor forma possível, né? Então, os nossos personagens aqui são o médico solicitante da biópsia, a paciente que vai ser submetida a esse procedimento, o médico executante, né? Que vai realizar e o médico patologista, né? Tudo isso tem que estar, é uma cadeia e nós só vamos ter sucesso se tudo isso funcionar em conjunto. Então, o nosso primeiro personagem é o médico solicitante. O papel dele é fundamentalmente identificar adequadamente a lesão ou as lesões que vão ser submetidas à biópsia. Muitas vezes as pacientes têm exames que descrevem várias alterações, são calcificações, são nódulos, são cistos e o médico assistente tem que definir, entender ali naquele laudo, claro que o laudo tem que estar o mais bem explicado possível e entender qual é a lesão que necessita ser abordada, né? Qual é a lesão que tem características suspeitas, né? Ou, eventualmente, lesões categoria 3 em situações específicas, pacientes de alto risco, pacientes que vai fazer alguma plástica, enfim. Ele vai definir qual é a lesão que precisa ser abordada. E aí ele vai definir qual o método de biópsia que ele vai escolher. Se vai ser a biópsia vácuo ou a corebiópsia. Quando esse paciente chega para a gente, que realiza o procedimento, a gente vai obedecer o tipo de agulha, o método de biópsia que o médico indicou. Então, ele tem que conhecer as lesões e saber quais são os melhores métodos para cada tipo de lesão. Deve ser feita uma avaliação clínica dessa paciente. Quais são as condições dela? Físicas, por exemplo, pacientes que vão fazer biópsias orientadas por estereotaxia, ela tem que se adequar minimamente àquela posição em decúbito ventral, permanecer imóvel, ter uma mama que seja, que tenha um mínimo de mobilidade, né? Que desça ali naquela circunferência onde a gente comprime a mama. Então, há toda uma avaliação clínica para a gente saber se essa paciente é uma candidata àquele procedimento ou não. E ele deve fornecer informações de qualidade a essa paciente, porque as pacientes que vão fazer biópsia, elas estão passando por um momento de muita ansiedade. Para todos nós aqui, a biópsia é uma coisa muito corriqueira, mas é um evento único na vida daquela paciente. E ela vai ouvir da vizinha, da irmã, da prima, que dói, que é muito ruim, que você tem que fazer biópsia porque ela está com câncer. Enfim, um sem número de informações, fora o Dr. Google, né? Que hoje dá uma gama de informações que é muito difícil filtrar ali o que é a informação de qualidade, né? O que ela realmente precisa fazer, por que ela está fazendo essa biópsia, explicar para ela que uma suspeita não quer dizer que haja uma doença maligna, ou até mesmo, algumas lesões a gente tem certeza que vão ser malignas, e aí meio que ir preparando essa paciente para o que ela pode passar. Enfim, prestar informações qualificadas para que a gente consiga reduzir o grau de ansiedade dessa paciente e ela chegar minimamente preparada para fazer esse procedimento. Então, como que o médico vai escolher o método de biópsia? A punção aspirativa com agulha fina, em termos de método diagnóstico, hoje em dia está muito em desuso, né? A gente basicamente ainda pode usar para pesquisa de lesões axilares e alguns nódulos, eventualmente, em situações que as pacientes não tenham acesso à corebiópsia, né? Porque é uma realidade também, os PAFs podem ajudar nesse diagnóstico, mas a gente sabe que é um laudo citológico, não é um laudo histopatológico. A corebiópsia, ela está indicada para nódulos, desde que não sejam nódulos pequenos, né? E para as biópsias de axilas. E ela é aceitável, no caso de calcificações, assimetrias e distorções, caso a mamotomia, a biópsia a vácuo não esteja disponível, tá? E não deve ser indicada em lesões complexas, com exceção de lesões complexas volumosas, em que a gente vê que o componente sólido é grande e que ele não vai se perder durante essa biópsia. Uma vez que a gente começar a explorar, né? Entrar com a agulha ali, um cisto, por exemplo, com uma projeção sólida ou uma pequena projeção sólida em um ducto, ela não deve ser abordada com corebiópsia, porque nós vamos perder essa imagem já durante a biópsia e no segmento dessa paciente também. E a biópsia a vácuo, então, é o procedimento de escolha para as calcificações, para nódulos pequenos, para essas lesões complexas, para as distorções e apenas lesões axilares não devem ser abordadas com a mamotomia. Existem alguns lugares aí fazendo, começando algumas experiências, mas ainda não é uma coisa que a gente possa adotar na nossa prática clínica. E avaliar sempre se é uma lesão que necessita de clipe marcador. Nas biópsias a vácuos, a gente tem como rotina inserir o clipe, porque ele já está junto ao kit, ele está incluído, mas muitas vezes pacientes que vão fazer uma corebiópsia podem depois necessitar a inserção de um clipe, paciente que, por exemplo, vai ser submetido à quimioterapia neoadjuvante. Então, esse médico vai fazer um pedido que tem que chegar para a gente respondendo a essas três perguntas. Qual é a lesão que necessita ser investigada e a sua localização? Qual o método de imagem que vai guiar? E qual o método de biópsia? Então, aqui um exemplo de um pedido que é o que a gente fica muito feliz de receber quando vem dizendo para a gente que ele quer uma biópsia a vácuo, de calcificações no QSL da mama direita, orientada por estereotaxia. Não é a realidade, quem faz biópsia sabe, a gente recebe pedido de biópsia da mama esquerda, a gente recebe pedido de corebiópsia orientada por ultrassom de calcificações. Então, essas três perguntinhas têm que estar respondidas ali naquele pedido, principalmente pela paciente, porque quando chega para a gente, a gente vai até tentar resolver, a gente vai fazer o que ela precisa fazer. Mas, eventualmente, ela pode ir para algum lugar que não vai ter o recurso que ela precisa. Ela marca uma biópsia por ultrassom em uma clínica que não tem a biópsia por estéreo. Chega lá, a biópsia de calcificações, então, assim, esse grau de ansiedade, que eu acho que tem que ser o nosso foco central nessa paciente, vai só se multiplicando. Então, é muito importante que o nosso primeiro personagem dê atenção aos exames dessa paciente que levaram a essa solicitação de biópsia e faça um pedido que diga exatamente qual a lesão, qual o método que ele quer proporcionar para essa paciente. E aí vem o grande personagem de todos, que é a nossa paciente, que ela tem muitas dúvidas, muitas expectativas em relação a uma biópsia, né? Não é igual fazer um exame de rotina. Então, ela quer saber, vai doer, doutora, vai tirar tudo, vai sair tudo, porque a minha amiga saiu tudo, não, você fez da minha prima e tirou tudo, por que que não vai tirar tudo meu? Não seria melhor logo operar? Eu não nasci com isso, eu não quero ficar com isso. Enfim, quando eu vou poder fazer as minhas atividades? A gente tem, por exemplo, pacientes que são atletas, pacientes que são professoras de natação, que no dia seguinte ela tem que estar dentro de uma piscina, enfim. E o que é o clipe? O clipe é uma pergunta, assim, de todas, mas por que que eu tenho que botar? Mas eu vou apitar no aeroporto, eu vou apitar no banco, eu não quero apitar, doutora, não. Então, são muitas dúvidas e, assim, todos nós, os personagens, além da paciente, temos que tentar esclarecer isso da melhor forma, acolher, humanizar esse atendimento, porque não é uma situação confortável para nenhuma paciente. Então, ela tem que ter essas dúvidas sempre esclarecidas, seja pelo seu médico assistente, seja com a gente que vai fazer esse procedimento, ela preferencialmente tem que comparecer para a realização da biópsia com um acompanhante, não que ele vá acompanhar o procedimento em si, mas, eventualmente, ela pode sair dali um pouco fragilizada, né? Algumas pacientes se sentem um pouco mal, a gente recebe pacientes que vai dirigindo fazer uma mamotomia, não é adequado ela sair dali, a gente não fica muito confortável, então a gente sempre recomenda que o acompanhante esteja junto. O uso de medicações anticoagulantes não são absolutamente proibitivos, tá? É claro que na biópsia vácuo a gente tem uma tendência a sangramento maior, agora, a gente tem que avaliar a relação custo-benefício de suspender essas medicações, e isso vai ser avaliado junto ao médico, ao clínico, né, que acompanha essa paciente, que prescreve essa medicação para ela. A gente tem alguns trabalhos, esse aqui é um bem interessante, que mostram que, assim, a gente consegue fazer as biópsias em geral, sem suspender, principalmente a S, né, que não é um anticoagulante, mas que, de praxe, a gente pede para suspender sete dias, mas se é uma paciente que, eventualmente, não possa ficar sem, a gente pode fazer, de preferência, a corebiópsia, tá? E qualquer outra medicação não precisa ser suspensa. Eu, essa semana, fiz uma biópsia de uma paciente que parou o glifar de 20 dias por causa da biópsia. Então, assim, é muita falta de orientação, porque, assim, não tem nada a ver com nada, e aí, sabe-se lá como está a glicemia dela. Na mama, acho que estava tudo bem, era uma lesão benigna. Já o diabetes pode estar aí indo mal. Então, nenhuma outra medicação, ela precisa parar. Paciente que vai em jejum, não precisa, enfim. Esclarecer tudo isso para os pacientes. E aí, chega a nossa parte, né? Nós vamos fazer o procedimento com o tipo de agulha que foi solicitado, seja a corebiópsia ou a biópsia a vago. Agora, nós vamos avaliar se, realmente, esse procedimento está adequado e o método de imagem é muito frequente que ali na hora a gente reavalie, né? Porque, às vezes, a gente tem, infelizmente, uma qualidade de ultrassonografia em geral bem aquém do desejado. Então, muita paciente chega com um nódulo que só foi visto na mamografia, mas a gente tem certeza que aquilo vai ser visto na ultra. Então, ela chega com um pedido de biópsia por estereotaxia, e a gente bota ela na ultra e faz por ultrassom porque é sempre mais confortável, não tem radiação. É um método que a gente vê ali em tempo real a agulha e é sempre o método de escolha. Então, o método de imagem, ele vai ser sugerido pelo médico assistente, mas, assim, vai ser corroborado ou não pelo radiologista que vai fazer esse procedimento, tá? Então, nós temos a ultrassonografia sempre como método de escolha. Se a lesão é vista na ultrassonografia, vai ser feita por ultrassom, tá? Não tem compressão da mama, não tem radiação, enfim, é o método de escolha sempre que a lesão for vista. As biópsias por estereotaxia e por tomossíntese, quando essa lesão for vista na mamografia, a biópsia por ressonância magnética é um método de exceção, tá? Como a gente já falou antes, ela só vai ser solicitada para aquela lesão que realmente não tem expressão em nenhum outro método. Ela é mais desconfortável, as pacientes têm muito menos acesso, né? É um procedimento que custa muito mais, então, é realmente quando aquela lesão foi explorada, essa paciente voltou para uma ultrassonografia direcionada e não foi encontrada. Eu acredito que vai ser a mesma situação da biópsia com mamografia com contraste quando ela chegar aqui, se Deus quiser, em breve chega, né? Enfim, mas vai ser para aquelas lesões que forem vistas somente na mamografia com contraste. Fatores limitantes, né? Dificuldades de locomoção, nós temos pacientes que não conseguem acessar, subir na mesa de biópsia, não conseguem permanecer naquela posição, às vezes com alguma dificuldade respiratória. Mamas muito volumosas, a gente pode ter uma certa dificuldade de acesso. Mamas pequenas ou muito flácidas podem ficar com uma espessura muito pequena quando a gente comprime e aí, por exemplo, a gente vai transfixar essa mama com uma agulha de biópsia vácuo, por exemplo. Tudo isso a gente vai avaliar ali na hora. Deformidades da caixa torácica, que já são situações um pouco mais raras, mas que podem limitar ali o acesso que nós temos a essa lesão. E os implantes, né? Que, em geral, nós conseguimos fazer, a preferência também é fazer por ultrassom e se for fazer por estereotaxi, a gente sabe que a gente tem que fazer a manobra de deslocamento do implante e tentar afastar ao máximo possível o implante da lesão que nós vamos abordar. Os desafios referentes à lesão, né? Imagens muito sutis ou muito pequenas, né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade. Temos que ter um olhar muito atento na ultrassonografia, correlacionar os métodos. Às vezes a paciente tem um nódulo na mama esquerda visto na mamografia, um visto na outra, que eles não se falam. São coisas diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente tem que identificar ali qual é a lesão realmente que vai ser a lesão de interesse. Em mamas operadas, a gente pode ter as distorções, algumas imagens que dificultam também um pouco. Lesões no terço posterior do tórax. A gente tem que sempre procurar colocar essa paciente de lado, entrar com a agulha bem paralela, né? Para não ter nenhum risco aí de pneumotórax, nenhum acidente aí desagradável. Lesões que sejam muito superficiais. A gente pode, às vezes, ter que lesar um pouquinho mais a pele, né? Para colher. A gente sempre tenta afastar, mas isso pode acontecer. E tudo isso deve ser informado a pacientes também. Assim como as lesões subareolares. É uma região que tem também uma tendência mais hematoma, né? Que a vascularização é muito rica. E as biópsias de axila também, todo cuidado com grandes vasos. Enfim, usar ali o Doppler para a gente não ter aí nenhuma intercorrência desagradável. O clipe, né? Ele é rotina na biópsia a vácuo, mas pode ser inserido também isoladamente. Os clipes são de titânio e são compatíveis com a ressonância. Não tem problema nenhum. A gente vê aquele artefato ali. Então, a paciente que insere o clipe não tem nenhum problema de fazer a ressonância. Pelo contrário, ajuda a nossa avaliação na ressonância, tá? Ele serve para marcar o local quando a lesão é totalmente retirada, né? O cirurgião fica vendido se vem, por exemplo, um diagnóstico de um carcinoma ductal em cito e as calcificações foram completamente removidas. Então, o clipe está ali para garantir que o tratamento dessa paciente prossiga sem nenhuma dificuldade. Ele auxilia no controle das lesões residuais. É fundamental para as pacientes que fazem a quimioterapia neoadjuvante, né? Os pacientes que têm resposta completa acaba que a gente fica só com a referência do clipe e também para a correlação de achados que coexistam. Para isso, a gente também tem tipos de clipes diferentes. O ideal é que quando a gente faz mais de uma biópsia na mesma mama, se estiver disponível, nem sempre isso é possível, mas que a gente marque com clipes diferentes. A gente tem o molinha, tem o vezinho, todos esses aqui e mais alguns que isso ajuda depois a gente a saber quem é quem, tá? No segmento dessa paciente. As complicações são fundamentalmente os hematomas e sangramentos e a migração do clipe. Os hematomas são muito mais frequentes na biópsia vago pelo calibre da agulha, né? Pelo risco de sangramento. Aí, especialmente, se tiverem vasos maiores junto a essa lesão e mamas pequenas que fica mais difícil da gente desviar, às vezes, desses vasos, é uma intercorrência bem desagradável. Os pacientes ficam muito queixosas. Então, a gente tem que prestar também aí um segmento a essa paciente, avaliar se é possível fazer uma punção desse hematoma que vai dar um alívio para ela. Agora, sempre também tranquilizar de que é uma coisa transitória. O hematoma vai sumir completamente, tá? A gente faz sempre tudo para evitar isso, que é bem desagradável. Agora, a prioridade é fazer o diagnóstico da lesão suspeita. A migração do clipe pode ocorrer por algumas razões, como, por exemplo, o hematoma, que é o principal, né? Porque se está um hematoma ali, o clipe dá uma boiada ali naquilo, né? Fica para lá e para cá e a gente não sabe exatamente onde que ele vai se fixar. Então, a gente tem que tomar algumas precauções antes de inserir o clipe e depois também, né? Para evitar a migração ou diminuir pelo menos a chance. Realizar imagens antes de colocar, né? A gente vê como que ficou aquela área ali, se tem muito sangue e aí a gente aspira, né? Se a gente vê que a paciente sangrou um pouco mais, aspirar. Às vezes, a gente leva mais tempo aspirando do que colhendo material para deixar a área o mais sequinha possível e conseguir colocar o clipe ali adequadamente. Fazer o estudo ortogonal na ultrassonografia, né? Para a gente ver que ele está no lugar certo, porque às vezes a gente acha que está e ele está um pouco deslocado. E em mamas adiposas, quando a gente faz a biópsia por estéreo, a gente descomprimir mais lentamente, porque às vezes aquela descompressão rápida daquele tecido que não oferece resistência nenhuma pode facilitar também a migração. Aqui um exemplo de uma mão muito lipossubstituída que o clipe migrou a lesão era mais anterior aqui. A gente vê que fez uma loja de ar aqui, né? É um tecido que não tem resistência nenhuma, né? Muito macio e aí o clipe deu uma migrada no sentido posterior. O clipe também pode migrar pelo próprio trajeto da agulha. A agulha de mamotomia é calibrosa, né? Faz um trajeto ali e às vezes quando a gente insere e volta o clipe fica ali naquele trajeto. Aqui a gente vê na... Desculpa. Na ultrassonografia a gente consegue ver bem esse trajeto marcado que a agulha faz se forem nódulos de consistência muito aumentada a gente já vê na hora que vai fazendo aqueles trajetos ali e aí eventualmente o clipe pode migrar. E aí o nosso personagem amado que é o médico patologista, né? Que ele merece também todas as informações possíveis sobre... Não é, doutora Vera? Tudo sobre essa lesão, tamanho, história dessa paciente, é uma mama que já foi operada, não foi, é uma paciente em segmento, quanto mais nós municiarmos o patologista de informações, melhor ele vai estar habilitado a dar um laudo, né? Então, a gente tem que estabelecer também uma comunicação frequente com o patologista que nos atende, né? Para facilitar esse trabalho e a gente também espera deles que graças a Deus a nossa patologista de referência nos brinda com isso com laudos esclarecedores, né? Tem que dizer ali realmente o que tem às vezes assim eventualmente nós temos pacientes que levam o material para laboratórios desconhecidos, externos e a gente sempre pede que elas nos enviem depois esse resultado. A gente só libera o laudo do procedimento e as imagens mediante o resultado do estopatológico e às vezes são laudos que não diz nada com nada assim, não tem nenhuma conclusão e aí fica ruim para todo mundo, né? Para a gente que fez o procedimento para o mastologista para o paciente nem se fala. E aí vem a parte fundamental que é a segunda etapa do nosso trabalho que é avaliar a concordância entre os achados o chamado double test. As lesões que são benignas que são provavelmente benignas, né? Ou que tem uma chance grande de benignidade fecha um diagnóstico vem ali um fibrodenoma é um nódulo que tem características que se encaixam ok, então elas são biópsias concordantes benignas e podem seguir para o controle semestral. Toda lesão que foi alvo de biópsia deve ser avaliada seis meses depois. Se a lesão veio maligna essa paciente vai prosseguir com a terapêutica. no caso de lesões discordantes é muito é uma situação muito de exceção a gente indicar uma rebiópsia só se realmente houve alguma intercorrência que enfim que dificultou aquele procedimento e que a gente pensa que talvez não tenha sido o que a gente esperava, tá? E aí se a gente acha que está discordante essa paciente vai ter que prosseguir nessa investigação. Em geral uma biópsia cirúrgica a rebiópsia realmente é quando a gente avalia que o procedimento por alguma eventualidade não foi bem sucedido. E as lesões de potencial indeterminado tem as condutas específicas quando a gente tira a maioria delas como o doutor Henrique já falou bastante aqui a gente pode ter o segmento a gente tem que ter um controle de imagem muito apurado pra avaliar se realmente a gente tirou essas lesões todas. Então a gente tem que lembrar que as sempre tem em mente quem faz quem pede que as biópsias são procedimentos que geram ansiedade preocupação nessa paciente e que são um procedimento em equipe não é uma coisa isolada a gente tem que se comunicar tem que saber o que a gente espera disso o objetivo é o esclarecimento diagnóstico da forma menos invasiva possível sempre com foco na melhor experiência pra essa paciente pra ela não ser uma das que falam pra vizinha que é horrível que dói pra caramba que nunca mais que enfim a gente quer que ela que ela comunique de outra forma que ela diga não a minha foi tranquila vai tranquila que vai dar tudo certo enfim é o que a gente espera sim proporcionar para os nossos pacientes obrigada obrigado Laila bom dia a todos um prazer estar com vocês todos aqui nesse nosso evento enfim depois de tanto tempo a gente conseguir fazer um evento presencial então a minha parte vai ser muito mais simples porque a Laila facilitou demais a minha vida acho que eu vou deixar mais tempo para a nossa patologista querida dar voz aí a parte dela bom a minha parte foi em relação ao segmento pós biópsia percutânea o que a gente vai saber bom já foi comentado né uma vez que a gente faz um exame mamografia ultra ou ressonância magnética você vai ter um achado ou não mas em caso de achado esse achado vai ser classificado na categoria bi-radi o que vai gerar uma orientação de conduta apropriada relacionada a esse caso isso no caso a gente está falando em risco de câncer para cada classe não vamos entrar a fundo nisso porque não é necessidade né categoria zero não quer dizer que a paciente não tem nada que é o que é super comum elas acharem isso só quer dizer que a paciente precisa de estudos a mais ou incidências a mais lá na clínica a gente não tem esse hábito de liberar categoria zero para fazer estudo complementar a gente chama essa paciente para retornar mas a gente vê por aí indicação de estudo complementar com a ultrassom que eu digo que é 99% das categorias zeros e exame anterior ou estudo complementar com ressonância então cada existe uma variação para essa indicação categoria 1 e 2 são aquelas mamografias que a gente considera normal ou de achados benignos elas estão muito próximo de zero a chance de câncer categoria 3 são aquelas lesões que tem menos de 2% de chance de câncer e para isso é seguro a gente manter um controle em curto prazo para ver se essa lesão vai se manter estável tanto em tamanho quanto em características e aí a gente pode depois de 2 anos reclassificar essa lesão para a categoria 2 e a lesão categoria 4 e 5 são as lesões que a gente realmente tem que investigar a gente pegou qualquer um desses exames com a classificação 4 e 5 essa paciente tem que ir para a investigação estopatológica a categoria 6 é quando essa paciente já tem uma biópsia confirmada e a gente quer avaliar o resto da mão então para a gente levar em consideração só o que é biópsia teoricamente vamos lidar com lesão 4 e 5 né quando a gente vê a lesão na mamografia o ideal é que se faça a biópsia orientada pela mamografia ou pela tomossíntese microcoscação preferencialmente fazer biópsia aspirativa vácuo isso já está mais do que estabelecido é o método que colhe mais material né a gente consegue se o grupamento for pequeno retirar inclusive o grupamento inteiro e colocar o clipe no local para lesões menores que 10 milímetros como tem a chance da gente tirar a lesão inteira na mamotomia também colocar o clipe e nas lesões maiores que 10 milímetros a gente pode fazer tanto a core quanto a mamotomia nos casos que a gente só viu essa lesão na tomossíntese é interessante que a gente indique uma biópsia orientada pela tomossíntese porque se a gente não está com a individualização dela bem vista na mamografia nada vai garantir que a gente esteja com a agulha no local correto esse trabalho é super interessante que mostra até 25% a mais de carcinomas invasivos e a gente tem na tomossíntese a gente vê mais lesões espiculadas e a gente consegue identificar as áreas mais irregulares e mais conspicuas da lesão então a gente tem a capacidade de biopsiar aquelas áreas na biópsia por tomossíntese e a ultrassom ela é um método de escolha para fazer biópsia então sempre que a gente tem uma imagem que aparece na ultrassom o ideal é a gente biopsiar por ultrassom ela já comentou isso para a gente é super tranquilo para paciente é mais rápido não tem radiação não tem compressão a gente pode virar paciente na posição que a gente quiser que for mais confortável e a mesma coisa lesões menores que 10 milímetros pode fazer a gente pode fazer core em lesão menor que 10 milímetros pode mas o ideal é que a gente tente com uma agulha mais calibrosa para poder poder bastante material e colocar o clipe maior que 10 milímetros core ou mamotomia e aí eu trouxe essa observação que é uma situação que a gente tem visto cada vez mais frequente eu pelo menos tenho percebido isso lesões maiores com 10 milímetros aquelas lesões mais volumosas mas que a gente já sabe o médico já sabe que ele vai encaminhar a paciente para quimioterapia neosulante ela pode fazer core ou mamotomia mas é muito importante a colocação do clipe e ter uma imagem pré que ter para poder acompanhar a imagem a mesma que você vai acompanhar tipo o paciente vai fazer uma ressonância depois da ressonância vai fazer a avaliação como funcionou a quimioterapia é interessante ela ter uma ressonância antes do tratamento para poder corresponder a esse resultado quando a gente tem uma lesão que só é vista na ressonância o que a gente faz a gente faz um ultrassom que a gente chama de second look que é um ultrassom direcionado para aquela área para tentar ver se consegue achar essa imagem para poder fazer a biópsia por ultra conseguiu achar a lesão na ultrassom sim dá para fazer biópsia por ultra não conseguiu então a gente tem que indicar que a biópsia seja feita por ressonância a gente já sabe que a biópsia por ressonância não é tão simples tão rápida eu não sei se algum plano cobre mas não são todos então é um desgaste maior para paciente então colocando aqui as mesmas indicações que eu comentei antes principalmente no quando a gente diz em relação aos pacientes que vão para quimioterapia neoadjuvante e eu considero isso uma parte muito importante a Laila me deu uma super ajuda antes porque ela já falou quase tudo que eu precisava eu posso perder tempo nas imagens então os dados para o patologista eles são muito importantes assim como eles são para a gente para poder ter hipóteses diagnósticas na cabeça saber o que procurar para a patologista coitada que ela vai lá e recebe aquele material e se você não mandar nenhum caso nenhuma história para ela ela fica perdida só naquele material enquanto que quando você tem todos os dados eu tenho hábito às vezes de mandar até desenhinho para saber a localização o formato da imagem e tudo mais então quando esse resultado chega para a gente uma vez que você já deu as orientações todas que você pode para a patologista a gente vai correlacionar o que que você estava aí esperando né quando a gente classifica uma imagem no birradis a gente está incorrendo em imaginar um risco de câncer um percentual de risco e para a gente que trabalha com imagem a gente olhando para a imagem a gente também já está imaginando o que que pode vir por ali eu acho muito interessante que eu costumo sempre colocar minhas hipóteses diagnósticas para conferir quando chega o resultado até para a gente poder discutir depois caso tenha uma divergência muito grande então a gente tem que comparar o resultado do histopatológico com a imagem que a gente biopsiou ver se aquilo é concordante tá ok era o que você esperava então a gente considera a biópsia satisfatória e aí a gente vai botar essa paciente em controle tanto maligno quanto benigno aí eu botei o bonequinho aqui do good work que é como a gente fica feliz né para as lesões categoria B3 né para as lesões B3 que são aquelas lesões com maior risco de subestimação já foi comentado aqui em diversos casos a gente sabe que cada caso é um caso e a história da paciente também muda cada caso então eu não vou entrar em em conduta aqui porque a gente sabe que tem algumas lesões que a orientação era de ir direto para cirurgia hoje em dia já tem o Henrique com a indicação do filóide de fazer a VAI e outras lesões mais então não é concordante não eu estava imaginando que fosse um fibrodenoma veio tecido fibroglandular com gordura então a gente tem certeza que essa lesão não foi biopsiada a gente tem que ou rebiopsiar essa lesão ou prosseguir com essa ressecção cirúrgica é muito interessante quando a gente está fazendo a biópsia ainda mais hoje em dia que a quantidade de mamotomia é muito grande a gente consegue diminuir uma quantidade uma quantidade absurda da imagem e chegar a ela muitas vezes uma VAI não intencional e aí eu costumo colocar isso para patologias também tirei a lesão inteira tirei a imagem toda e eu costumo botar isso no laudo eu acho que isso é importante porque se você não consegue ver mais nada ali você está tranquilo que foi a área correta que você tirou então eu acho um ponto importante para a gente colocar e aí a gente já estava colocando aqui aquelas lesões que são de potencial indeterminado a gente sabe que algumas tem um risco maior de cânceres e atipias associadas e outras tem um risco maior para elas se transformarem em lesões malignas e aqui eu deixei anotado a hiperplasia atípica atípica neoplasia lobular a atipia epitelial plana elas estão mais correlacionadas com alto risco de lesões precursoras e os radiais escara e lesões papilíferas tem um maior risco de carcinoma associado ao seu entorno então como a gente falou eu acho que para a gente que trabalha com imagem para vocês que fazem masto gineco para patologista cada vez mais a gente tem que trabalhar em equipe e individualizar o diagnóstico dessas pacientes porque o nosso contato ele muitas vezes faz a gente fazer mais diagnóstico então é muito importante a gente levar isso em consideração a Laila já fez o comentário do clipe é importante a gente comparar a imagem antes do clipe com a imagem depois do clipe por conta de avaliar as migrações a gente já sabe que é maior risco de migração são nos casos de hematomas e sangramentos principalmente os maiores o efeito acordeão quando a mama é solta depois do procedimento ele pode ser diminuído realizando o procedimento com uma compressão menor eu assim praticamente só coloco a mama para ela não se mover faço muito pouco muito pouca compressão obviamente desde que a gente consiga diminuir ao máximo o tamanho da mama e conseguir ver a lesão e a migração como a Laila comentou pelo trajeto da agulha também é um fato mas também acontece mais nas biópsias que a gente vê que teve mais sangramento uma vez que a gente identifica que tem essa migração é muito importante descrever que houve a migração descrever a distância que o clipe foi parar em relação a lesão e o máximo de parâmetros possíveis porque isso vai facilitar depois na marcação preparatória dessa paciente se for necessário ou no segmento nas próximas mamografias a Laila já mostrou também vários tipos diferentes de clipe seria muito interessante se a gente estivesse disponível a gente já fica feliz agora de conseguir ter clipe a gente passou uma parte da pandemia sem nem com medo de ter que fazer as biópsias e colher um pouco menos porque às vezes podia tirar a lesão inteira e não ter o que marcar então infelizmente a gente não tem acesso sempre a clipes diferentes mas seria interessante quando tiver essa disponibilidade colocar descrever cada lesão a qual clipe corresponde e qual o estopatológico de cada um se tem a recepção completa da lesão como eu comentei antes a gente tem feito muitas vais não intencionais e acho importante comunicar isso ao médico deixar descrito no relatório médico com a fotografia daquela área sem a imagem após o procedimento onde você vai colocar o clipe se tem lesão residual por exemplo às vezes você fez uma corebiópsia numa lesão de 7 milímetros e ficou lá uma lesão de 4 milímetros completamente diferente porque você retalhou aquilo tudo é importante também descrever documentar aquela imagem residual descrever o que ficou e deixar o máximo de detalhe possível porque nem sempre a paciente volta pra nossa mão eu posso ter feito a biópsia a Layla marcar ou a Letícia marcar ou a Ana marcar então assim pra gente facilitar a vida da paciente do cirurgião aqui só as imagens dos clipes a Layla já tinha comentado isso e aqui eu trouxe pra vocês alguns alguns casinhos pra gente relembrar essa situação o paciente tem uma mamografia com uma mama extremamente densa com calcificações no QSL da mama esquerda a gente está vendo aqui na ampliação e ela veio pra fazer mamotomia orientada por ultrassom aí você vai falar não, mas não era micro eu tenho que fazer ultrassom nos casos que a imagem aparecia na ultrassom a ultrassom é um método de escolha né, e por que que a gente está vendo aqui as calcificações dentro de um nódulo nessa área muito provavelmente um carcinoma invasor que é o que vai fazer aparecer na ultrassom né, aqui está o material carcinoma ductal infiltrante material concordante com o que a gente imaginava sim, está ok e libera a paciente para o médico aqui mais um outro caso caso até seu né, Tereza recente a paciente tinha a mama praticamente tomada de calcificações agrupadas se a gente faz biópsia dessa paciente e vem perplasia ductal florida isso estaria ok não, por que? não é isso que a gente espera então se a gente receber um diagnóstico de perplasia ductal florida numa imagem dessa a gente não pode liberar essa paciente ela é não concordante nesse caso dela deu um CDIs extenso tomou na mama toda a Tereza já operou ela? não, deve estar para operar agora aqui um outro caso que foi muito interessante eu estava fazendo a ultrassom dessa paciente ela veio com uma queixa na mama direita e quando eu passei com a esquerda com o dedinho eu senti um um espessamento alguma coisa fui ver a área vi essa área borrada difícil de ver e aí quando a gente joga o doper olha a vascularização aí fui para a axila da paciente olha a axila da paciente então nesse caso aqui né obviamente que a gente ia chamar atenção por causa da axila mas nesse caso aqui se a gente não deixa tudo bem descrito por que que eu deixei aqui olha horário distância do mamilo porque eu já imaginava que a gente que ela ia ter que fazer biópsia obviamente e que era uma lesão muito difícil e para isso a gente tem que deixar descrito para facilitar o encontrar da lesão da próxima vez foi um carcinoma lobular diagnóstico concordante a biópsia da axila não voltou para a gente fazer aqui um outro caso super interessante a paciente de super alto risco 57 anos teve um carcinoma na mama direita com mastectomia a irmã com carcinoma bilateral com metástasis em costela fez uma ultrassom em março de 2022 com essa imagem uma imagem nova veio para fazer mamotomia tirei a lesão inteira deu um fibroadenoma concordante ela ficou em acompanhamento realmente não tem mais nada ali e quando deu agora em setembro essa paciente sentiu um espessamento na outra mama na mama esquerda foi fazer uma ressonância aqui apareceu uma imagem muito irregular voltou para fazer um ultrassom direcionado a imagem também obviamente que aqui ela está muito mais bonita mas uma imagem discreta para ver só que era muito compatível com o espessamento e a gente fez a biópsia direcionada um carcinoma lobular invasivo é compatível? sim porque é esse tipo de imagem que a gente espera no lobular e aqui só para mostrar para vocês olha a mamografia dela antes da mamotomia a gente vê que não tem nada no local aqui logo depois o hematoma com um clipe no local da biópsia aqui um outro caso também recente 34 anos sem história familiar apareceu com uma ressonância resfriada vários nodos a paciente diz que tinha uma área palpável no QSL da mama esquerda e a médica disse para ela que era displasia ela realmente tinha uma mama bem espessa e a médica estava em acompanhamento dizendo que era displasia e a paciente forçou a barra e quis fazer uma ressonância que foi essa aqui que eu estava mostrando para vocês algumas partes dela essa aqui é um nódulo que apareceu na mama direita ela tinha várias imagens irregulares no QSL da mama esquerda a gente nem precisa imaginar de que se trata e a imagem da mama direita com a margem discretamente alterada então a gente fez biópsia nessa lesão em todas elas nas três lesões e na lesão da mama direita a mama direita foi totalmente ressecada e veio fibrodenoma ok a gente estava combinando e está de acordo sim porque a lesão foi totalmente ressecada e as outras todas carcinoma infiltrante coloquei um clipe em cada um porque ela vai para a ketenel mas para ter a delimitação daquela área e aí aqui a mamografia dela aqui não ficou tão bom mas a gente vê que essa área toda aqui é tomada de lesão e aí me liga paciente olha eu fui fazer a mamografia o clipe da mama direita está ok porque eu não costumo fazer o clipe pós biópsia na mesma logo depois do procedimento eu gosto de fazer só no dia do resultado mas só tem dois clipes na mama esquerda eu não fiz três biópsias eu tinha que botar três clipes né doutora ok voltou realmente um clipe dela sumiu foi abduzido eu acredito que ele tenha sido expelido pelo trajeto da agulha então eu fui lá e coloquei um outro uma outra marcação na ultra que graças a deus ainda tinha o hematoma a gente conseguiria ver para quando ela acabar o tratamento você saber toda a extensão do que tratava aqui um outro caso recente mas eu achei muito interessante essa paciente tinha uma distorção no QSL da mama direita foi fazer uma biópsia percutânea fez uma mamotomia e veio laudo de hiperplasia pseudomatose hiperplasia ductal usual adenosa esclerosante microcalcicações foi considerado concordante ele até poderia ser mas não foi indicado para eu seguir investigação a investigação dessa vez foi orientada por outra e a super Laila resolveu toda a situação porque a gente vê que nessa área na angi essa paciente ela fez parte do projeto então ela fez a angiotomografia antes da biópsia e aqui a gente tem duas áreas que captam o contraste relaxo né que fala eu falo que chupa o contraste mas enfim e o clipe a gente vê o primeiro clipe do procedimento que deu o PES adenosa esclerosante que pra mim era compatível com essa imagem né e a paciente veio fazer uma marcação pré-operatória e só trouxe uma mamografia e o laudo da patologia que não veio o câncer mas no pedido médico estava escrito carcinoma diagnosticado em mamas direita aí eu fiquei olhando cadê seus exames ah tá tudo empacotado lá no carro com meu marido cadê o seu marido meu marido foi não sei aonde enfim fiz essa marcação mas não estava confortável quando a paciente voltou eu vi que tinha um segundo clipe aqui ele é tão posterior que aqui na incidência ele nem estava aparecendo olhei todos os exames dela de novo apesar de achar que a área marcada foi a correta porque era compatível com a imagem da angitomografia e ela foi aí eu tive acesso a essa imagem né foi a segunda biópsia dela que aí sim deu carcinoma eu tive acesso a ressonância a ultrassom eu fiquei achando esquisito porque pra mim a área que estava marcando na tomocin na angitomografia ela era no QSL e a solicitação médica veio pro quadrante superiores ou seja eu podia não estar não ter marcado a área correta e aí olhando todos os exames dessa paciente a gente percebeu que ela depois da mamotomia da segunda ela fez um baita hematoma tomou quase a mama toda o segundo clipe tá aqui ó e o hematoma foi aspirado pra gente poder fazer a marcação e aí a gente não sabe se esse clipe lá de trás realmente foi o que deu câncer ou se a área que deu câncer foi essa aqui e o hematoma só deslocou o clipe lá pra trás então a gente fez a marcação preparatória das duas lesões entrei em contato com o médico expliquei a situação ele falou pra mim eu também não sei se você também tá me dizendo que não sabe vou marcar as duas e aí eu fiz a marcação anotando o primeiro fio foi a área que captou na anjo e o segundo fio foi a área do hematoma mas sem imaginar que isso pra gente foi uma hora e meia de atraso na agenda porque até a gente conseguir descobrir isso super complexo então uma coisa muito importante como eu sempre falo não só pra procedimento não só pra exame pra tudo a gente tem que ter acesso ao máximo de exames possíveis dessas pacientes então pro sucesso total da nossa empreitada com as pacientes ou seja diagnóstico completo o mais correto possível e poder dar pra vocês todos os dados que vocês precisam o ideal é a gente ter o máximo de dados possíveis das pacientes ter os exames dela em todos os métodos laudo imagem histopatológico ver a concordância disso tudo pra poder fazer uma orientação apropriada eu queria agradecer aqui a presença de vocês aqui está o QR Code do site do CPEM foi um prazer então a fixação a fixação é a parte mais importante do exame histopatológico mais importante mesmo se o material está fixado a gente consegue fazer tudo bem feito a lâmina fica bonita dá pra fazer a imuna com tranquilidade então o fixador que a gente usa sempre é o formal tamponado a 10% antigamente a gente usava milhões de fixadores para testículo é boa para não sei o que é fã mas o formol resolve todos os problemas e é o mais barato para os líquidos aspirados o fixador ideal é o álcool 95 que já não se achava com facilidade é bem mais caro depois da pandemia o álcool sumiu até no laboratório para comprar álcool a gente tinha que implorar porque ficou difícil que era muito melhor vender álcool gel do que álcool 95 mas o álcool 70 é bastante aceitável fixa muito bem os exames e no centro cirúrgico a gente só tem álcool 70 para fixar citologia então não adianta a gente ficar querendo álcool 95 o tempo de fixação é muito rápido as biópsias core meia hora ela está fixada então quando chega uma biópsia paciente levando a própria biópsia a gente já bota um material que segue rápido uma motomia fixa em 2 horas e o ideal é não passar de 48 horas esse ideal é simplesmente impossível o paciente faz uma biópsia sexta-feira de tarde só vai para o laboratório segunda-feira já passou o tempo necessário o volume do fixador é outra coisa importantíssima estou aqui aumentando a importância do meu trabalho então ele tem que ser no mínimo 10 vezes o volume da amostra e por favor não bota biópsia pequena em papel de filtro porque você vê que o papel de filtro fica sujinho de sangue se ele chupou o sangue ele chupou o conteúdo da célula então não é para fazer isso é para ficar tudo dentro do tecido então aqui um exemplo do tamanho do frasco esse primeiro frasco aqui é provavelmente uma biópsia de endométrio que vem aquelas biópsias bem pequenas e branquinhas e as vezes é menor do que isso e a gente quase não age e no CPEM também tem muita biópsia de endométrio esse outro frasco tem fragmentos de core e eu joguei uma eosina para vocês verem o fragmento porque realmente fica transparente a outra situação é quando o material tem muito sangue você coloca no espiçador e fica tudo preto os que estão boiando são os fragmentos de gordura e o resto está tudo embolado ali embaixo e o outro é um pote cheio de material e esse formol não vai fixar o fragmento que ficou encostado no pote o fragmento que ficou no fundo ele não vai fixar adequadamente então além da biópsia da lâmina do estopatólico ficar ruim eu posso ter um problema na imunostroquímica também para isso eu botei meus netos caçulas que são lindos então você imagina os meus dois netinhos menores não vão ficar fixados naquela banheira porque eu vou ficar sujinhos de sabão e aqui é o ideal é o nadar mesmo com bastante espaço bom, a identificação no frasco eu botei como exemplo o frasco do CPEM porque realmente tudo que a gente quer é isso duas etiquetas uma etiqueta gomada da empresa que tem o nome do paciente completo nome inteiro botar Maria Maria José não dá tem dia que tem 500 Maria José a data do procedimento é super importante e uma outra etiqueta que é feita no momento da coleta do exame escrita lápis isso a gente sempre a pessoa escreve a caneta aí o frasco abre surge de álcool e acaba apaga a identificação completamente então identificar o quadrante o lado da mama sempre a lápis no pote isso aí é a requisição a gente quer ser o padre dessas médicas porque tudo que você souber do paciente a Laila e a Vana já falaram vocês tem que passar pra gente então o que é esse tudo o nome tem que ser completo sempre porque se a paciente voltar e ela chama Maria Silva da Souza Santos e Toledo e se você esquecer um desses nomes ela pra gente não vai ser mais a mesma paciente toda vez que a gente digita o nome de uma paciente todos os exames dela vão aparecer na nossa tela e a gente pode voltar e olhar a data do nascimento é a mesma coisa eu prefiro a data do nascimento a idade porque com a data do nascimento ela é ela a idade ela vai mudar no que vem vai ser outra paciente história familiar é importante cirurgia prévia na região é muito importante às vezes vem o material pra gente como nódulo e aí eu chego lá vejo uma liponecrose ou uma fibrose não sei o que é não tem nenhuma referência a cirurgia na área e sabendo que ela tem uma cirurgia eu fico tranquila se eu não souber às vezes até uma liponecrose eu faço uma queratina pra saber se no meio daquela liponecrose não tem alguma célula epitelial maligna o local da biópsia é muito importante pra constar no laudo dela o tamanho da lesão porque às vezes você refere o nódulo ele não diz que o nódulo é mínimo e eu acho só um foquinho nessa biópsia o resto ficou lá muito importante o aspecto da lesão também e quantas microcalcificações o tamanho o tipo e a quantidade e a última coisa o seu diagnóstico o diagnóstico do radiologista é super importante pra gente se você disser que é um fibradenome e eu achar um carcinome antes de download eu já vou telefonar não é tem alguma coisa aqui diferente bom, a descarga papilar não é uma coisa que tenha muito a ver com o dia a dia mas a paciente vai colher uma lesão retropapilar retoreolar e ela tem também uma descarga papilar então às vezes o próprio radiologista já colhe um esfregaço na hora e sempre que você for colher um esfregaço tenha a mão antes de colher o material o frasco com álcool onde você vai transportar essa lâmina fazer um esfregaço delicado como esse não precisa botar todo o material que sai na lâmina e sempre referir também se ela usa hormônios se está amamentando além da história de descarga papilar as biópsias aspirativas basta fazer três lâminas bem fininhas bem delicadas e o resto do conteúdo guarda para o seu blog então aqui estão de novo o cara batendo palminha então às vezes o esfregaço que a gente recebe eu acho que inventou o nome esfregaço inventou por causa daquilo ali é uma coisa que parece que a pessoa ficou esfregando ali o esfregaço é grosso é espesso para enxergar qualquer coisa o microscópio tem que passar a luz através da lâmina se você faz o esfregaço grosso cheio de pedaços a gente não vai ver o que tem ali então o esfregaço tem que ser como esses dois esse da esquerda não está corado e o da direita já depois de corar o esfregaço fino como tem que ser às vezes não tem nem espaço para a gente escrever a identificação de tão grosso que o esfregaço aqui um parênteses vai falar alguma coisa sobre microcalcificação essa primeira foto e a terceira as microcalcificações são muito pequenas essas às vezes vocês nem referem são achadas de microscopia mas às vezes vocês falam que tem microcalcificações e não dizem a quantidade e o tamanho delas se elas são pleomórficas são muitas e isso é completamente diferente naquele primeiro slide é um carcinoma in situ com microcalcificação no segundo slide também e nesse quarto slide são microcalcificações distróficas de qualquer coisa que aconteceu antes então se você refere no pedido e normalmente as meninas referem eu sei se o que eu estou vendo é a mesma coisa que você viu aqui é a o PASC hiperplasia pseudoangiomatose estromal naquela segunda lâmina eu tenho uma biópsia uma mama de alteração involutiva com os cistos o PASC é muito delicado nas outras o PASC já é mais evidente às vezes o PASC aparece dentro de fibradenoma no meio de um carcinoma mas quando a gente dá a hiperplasia pseudoangiomatose estromal se você viu uma outra coisa e você ficar insatisfeito você avisa a gente vai cortar em sério ver se aparece alguma coisa se não aparecer você vai ter que reabordar porque o PASC não é tumor é uma coisa que acontece dentro de um monte de coisa mas ela pode fazer uma imagem nodular mas pode não fazer imagem nenhuma e aqui é o salvador da pátria toda vez que você tem muito material manda o material para a gente tira na seringa bota num potinho a mesma quantidade do líquido obtido de álcool a 70 porque você vê o esfregaço da esquerda ele tem mais áreas bem grossas bem espessas que a gente não pode ver nada e o cel bloco vai salvar por que ele vai salvar? porque esse material é cortado no micrótono 2, 3 micras então sempre vai ter uma célula boa para a gente identificar no cel bloco então quando fizer punção biópsia aspirativa manda o líquido também e aqui o Bia eu estou falando do Bia porque muitas vezes um radiologista experiente liga para a gente o que eu faço com esse material? o que a Ana Cláudia está fotografando ali? então o que eu digo ele sempre liga a paciente tem suspeita de Bia porque tem um implante Bia é um linfoma de grande célula a célula é linfóide lógico mas a célula é grande é grande e é muito feia então não é qualquer seroma que vai ser Bia mas para a gente ele é muito fácil mas pode não ser para você porque é um material sanguinolento às vezes ele pode ser leitoso se tiver mais célula linfóide que sangue então o que você vai fazer? 3 esfregaços básicos o diagnóstico vai ter que ser feito na imunohistoquímica então eu preciso do cel bloco com certeza para dar esse diagnóstico então você vai distender geralmente é a história de seroma antigo mas o seroma antigo pode ser menos de um ano você vai colher o conteúdo do seroma faz só 3 lamas que esfregasse que você vai fixar imediatamente e o resto todo você vai mandar para mim a Ana Cláudia uma vez falou Vera mas tem muito seroma acho que tem os 200 pode mandar os 200 ml a gente não vai recusar a gente vai colocar mas tem que fixar aquele potinho de líquido pleural é bom para colher seroma grande então aqui eu vi a primeira foto é o HE do cel bloco então por aí você já vê que essas células maiores todas são as células do linfoma e aquelas pintinhas pequenininhas o outro linfócio então no HE a gente já sabe que vai ser um linfoma porque ela não tem a célula não tem a coesão da célula escamosa da célula epitelial da célula ductal ela é uma célula solta e pleomórfica muito feia e geralmente o BIA ele é positivo para CT30 geralmente não sempre e outro marcador T CD13 e o ALK vai ser sempre negativo então é um diagnóstico muito fácil não tem problema para a gente e eu vou dar o tempo que sobra para alguém que demora mais a falar porque dessa vez o Pascoalete escolheu uma coisa muito fácil para falar obrigada boa tarde já a todos mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui falar por um tema às vezes até espinhoso antes de começar eu acho que todos aqui tem que fazer uma reflexão as mulheres a gente falou muito sobre e bateu muito na tecla de que quanto antes melhor tem que fazer rápido tem que ser precoce então as mulheres que fazem rastreamento a luta para diagnosticar tumor pequeno mas a gente tem que entender que é uma verdade se por um lado o diagnóstico precoce é responsável por um terço da queda da mortalidade do câncer de mama por outro lado existe um fenômeno que chama super tratamento ele é real e a gente tem que entender que ele é real para melhorar as nossas abordagens a meta-análise da Cochrane mostra para a gente que mulheres rastreadas sofrem 20% mais mastectomia do que mulheres não rastreadas o que a gente quer? a gente quer melhorar o rastreamento detectar mais tumores agressivos e quer também que a mulher que gasta seu tempo que perde o tempo com a sua família de ir lá todo ano fazer mamografia merece um tratamento mais gentil porque não pode a mulher que gasta toda a energia e se dedica tanto ao rastreamento acabar sendo mais mastectomizada ela merece um tratamento mais gentil nas palavras do professor Veronese que o Rafael falou comigo porque quem gasta energia com rastreamento acaba caindo no tratamento mais radical então é disso que a gente está falando bom meus conflitos de interesse então basicamente o que acontece na última cronologia que a gente vê nos últimos anos uma ascensão enorme das publicações em artigos de ablação percutânea para tratamento de tumores né então especialmente para tratamento de tumores de mama e a gente tem que entender que existem duas técnicas uma técnica que a gente vai chamar de técnica de ablação que é quando a gente imprime uma energia naquele tumor e provoca necrose seja energia térmica calor ou frio e uma outra técnica que é uma técnica que é de ressecção que é quando a gente vai ressecar uma peça e encaminhar aquilo para anatomia patológica existe a incisão assistida a vácuo que é um termo que cria confusão a gente está tentando mudar isso nas nossas publicações né Eduardo a gente está tentando mudar esse termo de incisão assistida a vácuo para biópsia a vácuo alargada e deixar o termo incisão-resecção para o tratamento mesmo mas a incisão assistida a vácuo hoje ela pode ser diagnóstica quando eu quero mais material para dar um diagnóstico aquela história do papiloma que uma corbiópsia doutora Vera nunca fala com a gente que é um papiloma ela fala assim é um papiloma mas precisa tirar tudo porque pode ser um carcinoma papilífero essa lesão precisa de mais material então isso é uma incisão a vácuo diagnóstica a gente tira mais material entrega para a doutora Vera falar para a gente o que é existe a incisão a vácuo terapêutica que é entrar com o objetivo de ressecar aquela lesão toda então a incisão a vácuo ela pode ser feita por ultrassom esterotaxia ressonância magnética e atualmente até por mamografia contrastada e a pergunta é incisão a vácuo já pode ser considerado um tratamento do câncer de mama não para que a gente faça isso nós vamos precisar de estudos clínicos randomizados controlados de não inferioridade comparando com a técnica cirúrgica clássica é isso mas isso não impede de pensar não impede de propor não impede de ver qual seria o futuro então tem gente que lá do mesmo lugar que eu moro lá em Belo Horizonte tem gente que vê esse céu nublado aí essa tempestade chegando a gente já vê que existe um bom horizonte a frente bom o tratamento percutâneo ele tem uma racionalidade é o efeito benéfico do rastreamento que é a diminuição do tamanho tumoral diminuir os efeitos deletérios que é o overdiagnose o overtreatment adaptar isso a evolução do tratamento sistêmico que hoje grande maioria das mulheres vão ter um tratamento sistêmico muito mais efetivo que tem repercussão local e o desenvolvimento da medicina personalizada então com o rastreamento o que aconteceu hoje a gente tem uma média de detecção tumoral de um centímetro no programa de rastreamento de verdade então esses tumores são passíveis de ressecção além disso é o que a gente comentou a proporção de diagnósticos de estágio 1 e in situ não corresponde à queda do estágio 2 e 3 depois do rastreamento então é um fato overdiagnose é uma consequência do rastreamento ninguém está falando que é para parar de rastrear porque parece que é igual quando critica o SUS quando critica o SUS fala que a gente é contra o SUS não eu quero que o SUS melhore é porque os meus filhos eu não quero que eles vão para a cadeia normalmente lá na cadeia todo mundo é perfeito a mãe não meu filho não tem nada então por isso que foi para a cadeia porque não educou não viu os defeitos não procurou corrigir a gente tem que procurar corrigir então existe um problema overdiagnose é um problema overtreatment também como é que nós vamos corrigir acabando com o rastreamento não vamos melhorar esses resultados né bom para entender isso de forma clássica é esse slide olha se você tem quatro mortes por mulheres tratadas por câncer de mama e que morreram no programa de rastreamento sem rastreamento e num programa de rastreamento três foram tratadas é e morreram você diminuiu uma morte então rastrear diminuiu uma morte mas olha que interessante aumentou três diagnósticos então você diagnosticou três a mais que não eram diagnosticadas antes e diminuiu só uma morte então a cada morte que você evitou você diagnosticou três carcinomas in situ carcinomas invasores iniciais que nunca iam aparecer então isso é uma realidade bom a outra racionalidade com o tratamento percutâneo é essa curva quanto melhor o tratamento sistêmico ele chega no ponto que ele começa a ter impacto no tratamento loco-regional e na hora que ele começa a ter impacto no tratamento loco-regional ele começa a reduzir a necessidade da sua intervenção cirúrgica nós vimos isso em vários câncer inclusive câncer de reto que hoje faz a quimioterapia primeiro se tem resposta completa não opera quando eu fiz residência todo mundo ia para o Hartman todo mundo ia para o Hartman então é porque a evolução do tratamento sistêmico e a gente está vendo isso acontecer está a doença RER tem sério com 80% de resposta patológica completa e ainda tem um outro detalhe nessa coisa que já foi provado assim quando você faz o Acosog deixa um linfonodo positivo e você não esvazia a axila 20% dessas pacientes tem doença residual na axila isso não comprometeu a sobrevida porque o tratamento sistêmico está muito bom e a qualidade o resultado essas curvas são iguais só que 20% das pacientes que não foram esvaziadas na axila tinham doença residual então essa é a ideia de medicina personalizada hoje personalizar o rastreamento nós não podemos rastrear do jeito que nós estamos rastreando 4% dos cânceres de mama acontecem em 20% da população de risco baixo olha assim nós estamos fazendo um monte de mamografia para a população de risco baixo para pegar 4% dos cânceres de mama só que 20% dos cânceres de mama acontecem em 4% da população de alto risco essas nem ressonância estão fazendo no nosso sistema a gente tem que mudar essa forma personalizar então uma camisa não serve para todos então começa com a história do carcinoma em cito que embora os estudos tragam esse termo vigilância ativa eu não gosto porque na verdade a proposta é monitorização ativa você pega um carcinoma em cito de baixo risco o que a gente chama de carcinoma em cito é porque isso implica em mudar a cabeça do cirurgião de todos nós que trabalhamos com câncer de mama quando você faz uma biópsia você está procurando positivo para câncer e negativo se a gente assumir que os carcinomas em cito de baixo risco de progressão não precisam ser tratados intensivamente então quando eu faço a biópsia eu estou procurando o que precisa ser tratado o que precisa ser tratado vai ser carcinoma invasor e carcinoma em cito de alto grau com risco de progressão e o que não precisa ser tratado seria o carcinoma em cito de baixo risco que você vai acompanhar com o tamoxifem profilático por exemplo essa é a ideia bom o que que acontece a mortalidade em 15 anos do carcinoma em cito de baixo grau é zero não tem sentido operar mas tectomizar pacientes para carcinoma em cito que muitas vezes acontece ah não acontece acontece porque muitos congressos eu vou e escuto na mesa de debate assim mas eu tenho medo que o carcinoma em cito de baixo grau é saltatório né velho é ele é saltatório mas é contra indicação de tratamento conservador não então assim tem muita gente que faz mastectomia porque o carcinoma em cito é de saltatório a gente escuta isso de baixo grau então é uma doença que em 15 anos não tem mortalidade o problema é que o patologista muitas vezes não consegue afirmar isso para a gente porque é difícil diferenciar os dois né mas aqui todas as séries mostram série recente mostrando aqui chance de progressão para carcinoma invasor y lateral e recorrência não fez diferença operar ou não operar pacientes com carcinoma em cito de baixo risco então o Eduardo nem sabe nós já estamos preparando as nossas séries para o próximo estudo nós que a gente já está preparando que essa questão olha eu agora como cirurgião não quero saber mais se é câncer ou se não é câncer eu quero saber se é invasor ou de alto grau no incito e se é benigno ou se o incito é de baixo grau porque isso aí eu não vou operar então qual que é a sensibilidade da biópsia vácuo para fazer essa distinção então o nosso estudo a gente acabou de mandar né Eduardo você não está sabendo mas seu nome está lá a sensibilidade foi 95% então a gente consegue com a biópsia vácuo diferenciar o que que seria o carcinoma em cito de alto risco de progressão para invasor do carcinoma em cito de baixo risco de progressão e na nossa série o que que a gente aprendeu a gente viu que interessante aqui ó nós tivemos cinco falso negativos então eram cinco pacientes com carcinoma em cito de baixo grau que quando foram submetidas as cirurgias eram carcinomas em cito de alto grau na verdade ou dois até invasores só que dessas pacientes duas não poderiam ser acompanhadas porque uma tinha uma lesão de mais de 25 milímetros que é um critério de exclusão e a outra tinha só 36 anos então voltando ao dado o que a gente está se perguntando isso é provocativo ninguém está falando que não é para tratar carcinoma em cito de baixo grau hoje não tá é para tratar e seguir o gadilar normal mas o que que é provocativo provocativo é aqui ó se eu adotar esse critério eu tiro duas daqui porque elas não adotavam o critério de acompanhamento então eu vou ter três pacientes que deixaram de ser operadas mas que eu vou fazer uma homografia daqui seis meses como é um carcinoma em cito eu vou ter oportunidade de pegar isso de novo e operar se progredir para salvar dez pacientes de tratamento intensivo então veja bem eu vou passar a acompanhar três pacientes que tem um risco real mas do outro lado eu salvei dez que iam fazer quadrantectomia radioterapia e hormonioterapia talvez sem necessidade com as mutilações Henrique qual que é o valor disso não sei os estudos randomizados vão dizer mas o que nós estamos debatendo é isso como reduzir esse impacto para essa paciente bom esse é um caso nosso da nossa série um carcinoma em cito tiramos ele todo na mamotomia nós seguimos os guidelines então nós operamos demoradioterapia e o que que tinha nada o carcinoma em cito de seis milímetros de baixo grau hormônio para que que ela foi fazer um quadrante saiu tudo na mamotomia bom durante a pandemia um caso que nós tivemos ó cinquenta e seis anos aqui na ampliação vocês veem as calcificações amorfas oito milímetros fizemos a biópsia a vácuo que depois mostrou se tem uma incisão a vácuo que não ficou mais nada saíram as calcificações e deu um carcinoma em cito de baixo grau grau intermediário que seria de baixo risco de progressão paciente tinha lupus um risco cirúrgico aumentado demanastraozol e resolvemos acompanhar uma situação especial o risco cirúrgico dela era as a três um ano depois da incisão a vácuo nenhuma calcificação dois anos depois da incisão a vácuo nenhuma calcificação o paciente está em acompanhamento os traios de crioblação recentemente eu não acho que o traio de crioblação é um traio esse traio é um traio de tratamento perguntando é como o doutor falou ele é um traio de descaloramento porque quando você olha aqui olha das 194 pacientes submetidos a crioblação com tumores menores de 15 milímetros somente 15 fizeram sentinela somente 27 tomaram radioterapia então assim essas pacientes foram fortemente descaloradas gente um tumor luminal A de 6 milímetros 8 milímetros numa paciente de 76 anos essa paciente pode e deve ser descalorada nos Estados Unidos ela nem faz nem for um outro sentinela e aqui a gente vê a série deles e nesse cenário a crioblação teve 2% de recidiva só em 34 meses então realmente nós estamos super tratando uma série de pacientes a gente tem que começar a trazer essa coisa individualizada da oncologia para a cirurgia esse é um amigo que está fazendo um único estudo randomizado comparando os dois métodos os métodos percutantes que seria decisão a vácuo versus a cirurgia isso é o NHS que está bancando para reduzir as consequências do super tratamento ele já recrutou a última vez que eu encontrei com ele ele já tinha recrutado 350 pacientes ou 400 pacientes então acredito que nos próximos dois anos ele vai fechar o recrutamento e esse é um caso nosso típico ó tá aqui na tomossíntese uma lesão pequena decisão a vácuo ausência de tumor residual ó bom então a questão toda não é que ninguém está propondo fazer um tratamento de um tumor localmente avançado com uma agulha de 7G impossível o que a gente está propondo é vamos avaliar quais são os critérios de seleção e aí a gente fez um estudo apresentou ele oral na RCNA ano passado quando eu vi aqui em 2019 a gente estava fazendo o estudo a gente pegou a apresentação oral e viu que numa intenção de fazer uma biópsia sem a intenção de tirar tudo a gente não tinha intenção de tirar tudo mas nós olhamos retrospectivamente quando é que saiu tudo e se o tumor é de baixo grau tem menos de 10 milímetros e ele foi submetido a uma incisão a vácuo uma biópsia maior 85% das vezes a gente tinha ressecado tudo sem a intenção de fazê-lo e ficou aquela questão para nós que todo debate que eu participo disso mas eu quero saber da margem como é que eu vou saber se saiu então numa discussão entre nós no nosso grupo eu, Eduardo Berta a gente começou a discutir e falamos assim nós temos que resolver o problema da margem vamos resolver o problema da margem e no meio da discussão nós tivemos uma ideia que é o seguinte desenvolvemos uma técnica que a gente chama de VAR é igual o árbitro de futebol é para falar erra também né o VAR também erra eu vou mostrar aqui mas a ideia é essa o que que é depois da biópsia a gente os últimos fragmentos a gente manda num frasco separado para a Vera então a gente faz a biópsia tirou a lesão toda faz a amostra de toda aquela gravidade fazendo os últimos fragmentos e manda separado para você e fala assim essas são as margens Vera me fala como é que elas estão igual bexiga tá vendo a gente não cria nada novo né a gente foi discutindo e pensando sobre isso e já criamos uma nova técnica também que nós vamos implementar no próximo não posso falar ainda então aqui aqui ó é um nódulo que a gente pegou pequenininho 8 milímetros fizemos a ressecção completa e fizemos o shaving na ressecção estava o tumor no shaving que é essa avaliação das margens ausência de tumor operamos não tinha mais nada e agora estamos começando a compilar nossos dados para ver a sensibilidade e especificidade da nossa técnica em relação aos resultados esse é um outro caso da pandemia que a gente fez a seguinte pergunta e cassinomicito que é mais difícil será que dá para fazer dá fizemos aqui ó a retirada com o shaving aqui você vê na peça do shaving que já não tinha calcificação uma vista melhor e o resultado na cetorectomia ausência de tumor e aqui o maior tumor que nós já ressecamos quando eu vim aqui no SIM era outro esse aqui já é maior tá um tumor de 18 milímetros que nós ressecamos completamente com a VAI e com o shaving negativo quando fizemos o shaving deu negativo e aqui vocês podem ver a peça ó ausência de tumor residual qual que é a nossa ideia a nossa ideia é isso aqui no Brasil demora seis meses entre a mamografia e a biópsia e mais quatro entre a biópsia e começar o tratamento ora se eu tenho a possibilidade de já fazer a biópsia e já fazer o tratamento cirúrgico em termos de saúde pública eu estou ganhando seis meses essa é a nossa ideia é aqui que a gente quer encaixar o método então o que que a gente fez acabamos de aprovar para o nosso segundo método que agora nós fizemos o retrospectivo estamos começando o prospectivo acabou de ser aprovado a gente está iniciando que é exatamente isso lesão categoria quatro e cinco de birrades menor que um centímetro e meio nós vamos pegar e já fazer a biópsia o diagnóstico e o tratamento de uma só vez e encaminhar para os cacons não é para ela não ser operada não essa paciente demora seis meses para conseguir alguém como nós aprovamos o estudo em uma semana ela vai ter tudo e ela volta para o sistema normal volta vai ser operado vai fazer tudo normal e aí nós vamos ver a taxa nossa de recepção e aí fica para as mulheres porque até os homens eu entendo isso muito mas você tem mulher principalmente mulher chefe de grande serviço de oncologia renomada do mundo talvez o mais importante que fala que descalonamento é uma coisa sem lógica para cirurgia então fica aí essa história de que o tratamento cirúrgico é indelével não justifica omitir na próstata justificou né tem um monte de homem fazendo vigilância ativa da próstata mas na mama não justifica o nome disso é machismo estrutural bom isso vai dar em alguma coisa Henrique não sei mas como todo mineiro assim eu desconfio de alguma coisa tá nosso grupo de pesquisas né gente e o departamento de imagem e agradecer o Pascoalete por poder vir aqui nesses debates aqui nesse evento que eu adoro viu muito obrigado obrigada para a mesa por favor eu gostaria de chamar o doutor Rodrigo Rodrigo solto o acho que o Abraão tá aí não 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 Abraão não está e o Rafael por favor boa tarde já queria agradecer queria agradecer o Pascoalete o convite agradecer vocês que estão aqui no sábado meio sol no Rio de Janeiro para estar aqui com a gente discutindo eu quero parabenizar os palestrantes acho que foram excelentes a última palestra está me dando um pouquinho de topo cordial assim mas a gente vai discutir alguma coisa eu sou mastologista mas eu queria fazer algumas perguntas algumas considerações muito rápidas e muito objetivas primeiro Laila queria falar para você que acho que é muito importante uma coisa que você comentou sobre comunicar ao paciente o que ela vai fazer eu quase fui demitido lá em casa pedi uma comomotomia para minha mulher e eu não expliquei direito para ela o que que é ela chegou em casa ela ficou uns dois dias sem falar comigo ela foi a coisa mais agressiva que ela falou que aconteceu na vida dela então assim eu acho que o médico tem que perder um tempo para falar o que que vai fazer o que que vai colocar o clipe de que maneira vai fazer de que posição vai fazer para quando ela chegar em vocês já facilitar o trabalho de vocês vocês vão explicar tudo de novo eu sei disso eu sei o serviço de vocês mas eu acho importante a gente como mastologista ou ginecologista explicar melhor para as pacientes o que que elas vão fazer essa história do clipe é impressionante elas tem medo não entendem como que vai ficar um corpo estranho dentro da mama delas entendeu? eu falo é o clipe que fica no cérebro não tem problema ah é aquele que fica no cérebro então aí ela já fica mais alivriada um pouquinho eu queria perguntar depois a você que nas pacientes que tem prótese se você tem a preferência de fazer pódio ou mamotomia falar para não tenho preferência não assim dá para fazer a mamotomia também depende mais da lesão mesmo porque assim se é uma coisa muito colada a prótese se for para o ultrassom a gente vira paciente de lado e tal entra bem paralelo na estereotaxia assim em geral a gente também consegue deslocar a prótese e aí a gente faz as imagens de controle né então depende mais da lesão mas tecnicamente os dois são bem viáveis entendo obrigado Vânia eu acho também eu acho que foi ótimo você vocês são maravilhosos você tem é queria perguntar para você quantos clipes que normalmente você gosta de colocar naquele tumor que você vai marcar para fazer neoadjuvância você coloca um clipe dois três como que você faz isso e queria aproveitar para você me falar a respeito também do clipe do linfonodo quando você vai fazer biópsia do linfonodo se você coloca ali como que você faz isso vou responder de trás para frente que é mais fácil pô clipar o linfonodo é a coisa mais fácil do mundo é como se você fosse fazer um paf uma core é facílimo só que para a gente é depois para você fazer a marcação preparatória pelo menos eu não faço você marca linfonodo axilar né a gente não bota muito difícil de ver fica muito difícil de ver porque normalmente a gente vê o linfonodo na outra não dá para ver assim eu já fiz até para o Santana algumas vezes na hora da marcação do linfonodo a gente fazia um desenho na pele e dava a distância da pele até o início do linfonodo e abaixo assim sempre funcionou mas assim dá para clipar só que depois para fazer a marcação é complicado e em relação a biópsia que você perguntou é do nódulo da mão dos clipes normalmente a gente bota um clipe por nódulo aquele caso naquele que vai fazer neoadjuvância é importante a gente saber exatamente onde então a gente coloca o clipe no centro mais central possível aquele caso específico a gente botou mais de um clipe porque foram várias lisões e tinha o limite anterior e posterior não tinha como não reposicionar o clipe mas é bem no centro que a gente coloca eu queria reforçar uma coisa que você falou da importância de você colocar no laudo quando você tira a lesão toda isso cria um problema muito sério para nós cirurgiões e para os patologistas que estão na sala também que eu deixo eles malucos porque vocês tiram a lesão aí eu vou operar esse paciente aí na hora da cirurgia eu tiro a peça do patologista para falar não estou achando lesão procura senão eu vou deixar a lesão aqui eles ficam malucos e aí como não tem lesão mesmo o paciente no consultório chega doutor o senhor me operou e não precisava operar na verdade é importante a gente colocar isso a gente deixa escrito no laudo que não se observa mais a imagem a lesão é diferente a imagem é uma coisa o que está se se mostrando para a gente não necessariamente a lesão inteira está desaparecida mas a boa parte quando vocês colocam isso a gente não acha muita lesão mesmo não sim mas aí eu acho importante por exemplo você tem um nódulo de sei lá um centímetro um centímetro e meio um nódulo complexo você fez a hemotomia tirou a lesão inteira aí você não escreve nada aí você bota o clipe e depois alguém vai procurar para localizar não tem nada descrito então assim acho que a gente tem que tentar trabalhar em equipe da melhor maneira possível então eu acho importante colocar isso descrito perfeito Vera queria fazer uma pergunta para você em relação às biópsias dos linfonodos você gosta do PAF faz uma corobiópsia qual a tua preferência em relação a isso porque a gente às vezes faz biópsia não necessariamente pensando em carcinoma de mama às vezes linfoma algumas outras coisas também se você tem uma suspeita de linfoma eu prefiro que você faça biópsia que a gente vai precisar fazer imuno tirar a lesão toda é decisional não, você pode até fazer biópsia se tem linfoma de alto grau você faz imuno você consegue ver agora a coria de linfonado geralmente é muito boa só que dependendo do lugar que você faz a biópsia você faz uma biópsia que pega a cortical é ótimo porque aí você vê se tem linfoma gordura entendeu se é metástase é muito fácil quando você suspeita de metástase você pode escolher o método porque vai sair mas se for linfoma prefiro que não a gente nunca diz prefiro que não porque você faz a PAF e vem pouco material não dá pra fazer seu bloco se for linfoma ou não for metástase se for metástase essa pergunta é porque as vezes a gente vede córre quando o paciente vai pro CPI ela vai fazer córre na boa parte das vezes mas vai pra outra clínica as vezes o radiologista chega e fala ah não vou fazer córre porque está perto do vaso e PAF é o suficiente o paciente volta e fala não se a pessoa tem um diagnóstico de câncer de mama e tem um linfonado grande muita chance de ser metástase então a PAF vai resolver com certeza mas eu não vou poder fazer imuno naquele linfonado pra tratamento você sabe que hoje tudo depende da imunostroquímica e por último vou deixar o Rafael falar um pouquinho Henrique se a gente ficar aqui a gente vai ficar o dia todo discutindo eu acho que eu não tenho dúvida que a gente faz ovo se trata mesmo acho que tem muita paciente que a gente não precisa tratar mas a gente não tem essa resposta clara ainda eu acho que precisa de vocês como um estudo randomizado duplo de cego avaliando os pacientes pra ver eu tenho algumas coisas assim imediatamente pra falar pra você primeiro hoje a mulher chega no consultório com carcinoma ductal infiltrante numa mama a primeira coisa que ela fala doutor eu quero tirar outra mama também imagina abordar uma paciente que você vai falar que ela tem um carcinoma em cito que você fez a punção e você não vai fazer nada só vai observar acho que essa é uma dificuldade que vai ter pra mulher outra coisa dos limites também a Vera tá aqui ela sabe que as vezes principalmente o carcinoma em cito é difícil ela chegar pra mim com certeza as vezes e falar teu limite tá livre na cirurgia porque o carcinoma em cito é muito difícil de fazer o limite na hora imagina por punção a vácuo então são coisas que vão ter de ser resolvidas mas vai ter um caminho isso aí vai ter um caminho e como tudo vai chegar no momento que vai definir exatamente quais pacientes vai ser feito esse tratamento uma coisa muito importante que você falou as cirurgias são iguais desde Halstead só a gente só tá diminuindo a quantidade de coisas que a gente faz mas tá evoluindo muito a parte oncológica tanto de radioterapia quanto de oncologia então a gente tá operando muito menos com certeza por causa do avanço não só da oncologia como da radioterapia então é uma coisa talvez em algum momento a gente não vai operar mesmo não vai ter Renato mas mastologista a gente vai servir só pra sei lá o que mas o tratamento vai ser de outra maneira tá muito obrigado a vocês pessoal boa tarde eu sei que tá todo mundo aí esperando esperando um pouquinho pra o bom feijão queria agradecer a equipe por o convite e dar os parabéns pela excelência de novo do evento mas eu queria fazer um agradecimento pessoal isso envolve todos nós aqui eu tô finalizando em dezembro a minha gestão à frente da sociedade do Rio e a gente sempre teve no CPE na figura do Rio um grande parceiro todas as vezes pra todos os eventos e todas as ações da sociedade que a gente procurou o Henrique o Henrique nunca nunca me deu não nunca me disse não então eu queria te deixar de agradecer de público aqui da Henrique pela parceria e enquanto a nossa mesa é importante o que o Rodrigo não falou levou uma bronca da chefe de casa acontece mas assim sempre mas a gente enquanto eu penso que a minha opinião e como eu procuro agir a paciente chega pra fazer a mamotomia a biópsia a vácuo a cólera o que for acho que ela tem que ser bem orientada pela gente pra não chegar sem saber o que vai passar então se é por mamografia orientada por estereotaxia mamotomia eu sempre informo olha se ela vai ficar de barriguinha pra baixo mama pendente ou então adaptada aqui graças a Deus a gente tem na maior parte do serviço já mama fica na mesa dedicada mama pendente vão comprimir vão fazer uma anestesia local vão dar um corte porque não tem nem que dar ponto se for por ultrassom barriguinha pra cima da mesma posição do ultrassom se for na ressonância eu costumo falar vão apoiar a senhora naquele sutiante parece um sutiante acrílico vão vir da lateral vai depois da biópsia vão colocar um clipe que clipe é esse? é um clipe de titânio mesmo material de prótese a senhora não tem uma próstese de joelho uma próstese de quadril o mesmo material esse clipe não vai apitar nem na rodoviária nem no aeroporto pode ficar tranquilo não tem problema e aí a paciente já chega bem mais tranquilo acredito pra fazer a biópsia quando chega da gente já a informação até porque é com a gente que ela tem um contato direto quando ela chega lá se Deus quiser ela nunca mais vai precisar ver larrivânia não que elas sejam pessoas agradáveis pelo contrário mas a gente espera que não precise mais de rebiópsia exatamente e no que diz respeito ao que elas colocam no laudo eu já vi laudo assim a lesão aparentemente foi removida por completo então não mais se vê imagem da lesão e quando a paciente me pergunta doutor vou precisar operar porque eu falo sempre assim ó os belos olhos das doutoras não conseguem ter a mesma qualidade no microscópio então elas não conseguem mais ver a lesão macroscópica mas a microscopia as celulazinhas podem estar lá ainda e outra pode ser que não tenha lesão residual evidente a microscopia porque o patologista consegue ver nichos celulares não vai ver célula solta então eu sempre espero eu torço para que quando eu faço o procedimento cirúrgico na senhora a gente não tenha mais resíduo nenhum de doença não quer dizer que os celulares soltos não ficaram ali Rodrigão nisso resolvam uma boa parte dos problemas dos questionamentos exato exato do ponto de vista prático o que a Vera colocou aqui para cuidados com material de biópsia de corbiópsia de mamotomia isso se estende a nós cirurgiões vou vir colocar aqui o que a gente fala e tem que fazer a partir dos gas lines os gas lines da ASCO deixam bem claro quando que se acondiciona o material aqui a gente pode ter material de biópsia ou de espécie em cirúrgico o mais rápido possível depois que a esqueminha fria começa começa a se perder receptor de estrogênio progesterone e HER2 quanto tempo em meia hora você já perdeu em meia hora já tem uma perda importante tem um trabalho em um grupo asiático que eles comparavam a corebiópsia em paciente que não fez neoadjuvância em corebiópsia e o resultado da peça cirúrgica corebiópsia imediatamente colocado em formol e o resultado da peça cirúrgica em termos de receptor estrogênio progesterona e HER2 e eles iam vendo o tempo de intervalo de isquemia fria se ficar na mesa depois de 3 horas que já se perdeu de receptor é absurdo e uma outra coisa não deve se passar de fixação no formol em mais de 48 horas porque também se perde receptor de estrogênio receptor de progesterona e HER2 isso muda o tratamento da paciente na disjuvância então do cirurgião e de quem faz a biópsia pra gente é essencial que se tenha cuidado com a peça cirúrgica porque isso repercute lá no tratamento da doente agora eu tinha duas perguntas uma pro Henrique e uma pra Laila e pra Vânia bem de cunho prático pro Henrique é se ele tem alguma preferência por espessura de agulha pelo goje porque eu estou aqui passando para os trabalhos pós-QT neoadjuvante do doutor Marius Constrativo Tassoures que ele ele fala o seguinte a sensibilidade do método tão maior é quanto maior o goje o número de fragmentos mais de 6 fragmentos e agulha de 7 goje que é uma agulha bem grossa e Laila e Vânia eu tenho reparado que assim na prática clínica mesmo eu tenho visto um pouco mais de hematoma um pouco mais volumoso vocês têm procurado tirar mais mais um pouquinho do que outrora as agulhas estão um pouco mais grossinhas ou vocês estão um pouco mais com mais vigor na biose a gente está meio agressiva a gente usa hoje em dia em geral dois equipamentos diferentes um é o Inspire que é da Bard e o Mamotome e a gente repara que o Inspire ele tem um vácuo mais intenso e aí as vezes assim aquilo dá mais sangramento mesmo o Mamotome tem um vácuo menos intenso o calibre das agulhas é até o mesmo o que a gente sente de diferença é no vácuo não sei se a Vânia tem a mesma impressão eu não sei se você usa o Mamotome e aí assim a agulha é ótima a gente tira muito fragmento mas realmente assim eu acho que tem uma potência que não é da nossa mão não ele tem um vácuo muito potente mesmo mas em termos de tirar mais eu acho que não e tem até uma questão que você estava falando da gente escrever o melhor momento para ver se a lesão saiu toda claro que a calcificação é muito fácil de ver mas um nódulo pequeno por exemplo as vezes a gente realmente tem uma impressão mas a gente não pode garantir porque tem um sangue ali a imagem na hora da biópsia ela não é a melhor imagem as vezes quando a paciente volta para marcar é o melhor momento da gente ver se tem uma lesão residual então assim nódulo pequeno na ultrassonografia muitas vezes a gente consegue ver mas as vezes dependendo se sangrar um pouco mais a gente não consegue identificar bem se a lesão saiu toda na hora entendeu e o hematoma eu acho que é isso eu acho que é mais um vácuo fazer um comentário totalmente ao contrário eu já acho que o mamotome tem um vácuo absurdamente maior do que o inspire eu trabalho com os dois equipamentos os hematomas do inspire são muito maiores do que o do mamotome até porque assim é um hábito que eu tenho de acabar o procedimento e fazer uns vácuos antes para poder evitar o máximo de hematoma possível então assim eu já acho que o inspire tem um vácuo pior o que eu acho que o mamotome ele realmente ele pode você pode botar ele com um vácuo muito intenso mas ele tem uma regulagem melhor porque o inspire você tem dois modos mama densa e mama normal então são dois modos de vácuo mesmo o mais fraco eu acho intenso o mamotome eu boto um vácuo bem leve aí eu não tenho problema de sangramento hematoma eu vou fazer os comentários todos referentes a minha parte de uma vez só eu acho que eu notei alguns tópicos bom em relação a biópsia quando você tem uma lesão cat4 é irregular ou ela é câncer ou é uma cicatriz radial uma adenosa esclerosante um papiloma então fazer uma corbiópsia uma biópsia a vácuo e deixar a lesão residual é entregar de volta para ela ser operada se for benigno eu perco a oportunidade de retirar ela da cirurgia benigna e o critério de qualidade do eusoma já desde 2007 fala que o cirurgião de mama deve operar cinco casos malignos para cada um benigno que nós temos no Brasil uma epidemia de cirurgia benigna igual a epidemia de cesárea que tem fontes parecidas desde acreditar que a cesárea era melhor que muita gente tinha isso a gente sabe disso até da questão de comodidade forma de pagamento quer dizer é todo um ambiente que favorece a cirurgia benigna não estou fazendo crítica específica a nenhum ponto é um ambiente social que favorece isso então o que a gente faz hoje na rede mama é se a lesão é passível de ressecção uma ressecção não exagerada nós vamos tentar tirar ela toda em relação ao hematoma o hematoma é a regra a sufusão hemorrágica é a regra na verdade porque a pele roxa é uma sufusão então ela é a regra a gente orienta paciente mas na nossa série a nossa série que gerou a do câncer foram 1080 pacientes 1060 nós não fizemos nenhuma intervenção de drenagem até hoje e todas as séries da literatura 98% dos hematomas se resolveram em 6 meses sem intervenção 100% se resolvem em 1 ano então o que acontece é que as vezes dá um hematoma grande dá uma retração mas é só acompanhar porque aquilo vai regredindo igual a regrede a cirurgia benigna o que acontece é que a angústia é muito grande porque nós não trabalhávamos com isso então nós não aprendemos a lidar com isso então a gente ainda está com esse hematoma na cabeça como se fosse um hematoma cirúrgico e começa a gerar angústia e drenar e pulsionar e querer levar para o bloco então isso é o que nós aprendemos na nossa experiência em relação a como escolher depende uma agulha 7 Rafael se a lesão é próxima da pele na hora que eu começar a tirar ela rasga a pele eu perco então a lesão a agulha que eu vou escolher para ressecar completo vai depender muito da lesão do equipamento que eu tenho a nossa série de carcinoma foi só da BD eu tenho experiência com outros equipamentos a nossa série foi só da BD em relação ao contexto eu acho que está coberto de razão eu acho que eu faço questão de reafirmar isso aqui porque eu acho que é importante isso são estudos o guideline hoje é tratar carcinoma no padrão tratar carcinoma invasor no padrão a gente deixa clipe é exatamente por causa disso porque na hora que você operar e vier assim escrito ausência de tumor residual começa a paranoia operei o lugar certo? não, operou sim porque o clipe estava lá então bateu o raio-x do clipe em todas as peças em todas acho que isso é imprescindível hoje e dentro desse contexto e dentro da luz atual eu mostrei alguns casos de descalonamento que não foram atrocidades então você pegar um paciente asa 3 com lúpus no meio da pandemia e ressecar todas as classificações do carcinoma in situ de baixo grau dá pra ela indubitor de anastrozol e acompanhar a outra de 68 anos também a gente ela tinha um câncer de pulmão nós não fizemos radioterapia então a ideia que eu quis passar e acho que é nisso que você está falando e muito bem falado é o seguinte siga o guideline mas já existe descalonamento possível hoje descalonamento de radioterapia descalonamento de biópsia de linfonos de sentinela acima de 70 anos descalonamento de hormonoterapia que nós no Brasil insistimos em não fazer vocês viram o traio de crioblação daquelas pacientes somente 27 de 194 fizeram radioterapia e aqui a gente radioterapia em todo mundo não é isso biópsia de sentinela todo mundo a senhorinha de 89 anos está indo no bloco para fazer biópsia de infonos de sentinela então acho que a gente precisa refletir tem uma coisa que a gente fala muito é legal mas eu moro você não é daqui eu moro em Niterói que é do outro lado da Bahia que não tem uma motomia do lado do Rio de Janeiro imagina nesse Brasil todo a gente está discutindo uma coisa aqui mas que ali do lado a 12 quilômetros daqui não tem então é uma coisa é complicado isso também eu queria só fazer uma última pergunta aproveitar que tem um patologista de radiologistas naqueles casos em que vai fazer a mamotomia por microcalcificação e o laudo espatológico está escrito lesão benigna ausência de microcalcificação e na radiologia ficou ainda algumas algumas calcificações radiografa a peça não radiografa as peças sim o CPEM sempre faz isso a questão é que há duas calcificações que não tem hectázia ductal grande hectázia ductal grande as calcificações você não corta o ducto inteiro você corta um pedaço dele então o ducto já abriu já sai no líquido antigamente eu chegava até a centrifugar o líquido para ver se as calcificações estavam ali mas elas radiografam os fragmentos então se elas radiografam ela tem certeza eu não vou ficar procurando a microcalcificação o que eu estou procurando as lesões malignas a microcalcificação vou ficar paranoica procurando ah porque a microcalcificação se eu pegar uma peça que ela diz tem microcalcificação assim não tem nada não tem uma adenosa não tem ducto do microcisto não tem nada que possa ter a microcalcificação aí eu vou ficar preocupada mas se ela já viu a microcalcificação e a lesão que eu tenho é menina eu fico tranquila eu não sei se vocês acham acho que a radiografia o Henrique só para depois para passar você tem alguma consideração em volume de peso de peça distância de pele é acho que isso é importante eu quero falar isso porque assim as pessoas tem várias pessoas aqui que podem animar a fazer seus estudos científicos nesse meio e o que a gente precisa é que todo mundo comece a animar e construir uma literatura sólida então o que a gente faz é o seguinte 4 gramas é uma vai diagnóstica o que que são 4 gramas 18 fragmentos uma agulha 10 é 10 fragmentos de uma agulha 7 então isso você está fazendo uma vai diagnóstica para cada equipamento você tem uma agulha e o número de fragmentos tem um estudo da doutora Nisha de 2018 a 2017 publicado que tem isso lá basicamente é isso agora em termos de ressecção volume o que a gente faz é o seguinte com o tempo a gente vai aprendendo com o shaving nós vamos perceber o seguinte não é ressecar a lesão toda ressecar a lesão toda no ultrassom frequentemente na peça vai vir doença então na hora que você termina de ressecar a lesão toda aí a gente resseca mais uma volta isso vai separado e a próxima volta é que a gente chama de shaving no estudo que nós vamos começar porque o câncer é igual na cirurgia você sempre dá uma margem macroscópica que ele está além do seu olho então na imagem ele também está além do seu olho então as lesões benignas é a mesma coisa então quando eu vou para ressecar uma cicatriz radial eu resseco ela resseco mais um pouquinho e depois faço o shave obrigado o Pascoalete já está me cobrando aqui para encerrar alguém quer falar alguma coisa bom agradecer a todos o Pascoalete muito obrigado obrigado a todos uma boa tarde